Meu amigo ou minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Energia das Plantas O seu canal de agricultura no semiárido brasileiro Ó, eu sou o Léo e hoje a gente vai fazer a avaliação da picareta da Tramontina Será que aguenta o tranco, hein rapaz? Bora pro vídeo! É meu rapaz, coisa boa é outra história, viu? Não é não, Rabocotó? Ó, peça pra o povo se inscrever no meu canal, vai Rabocotó O povo não quer se inscrever não, rapaz O povo quer só assistir e ir embora, hein Rabocotó Vá meu amigo, me dê licença Deixa eu gravar esse vídeo aqui apresentando a picareta da Tramontina, vem ó Me dê licença É meu rapaz, coisa boa é outra história, viu? Picareta da Tramontina, moço Ó aí a bichona, ó Rapaz, eu tava usando a minha outra picareta Passava... Passava mais de 10 minutos pra cavar um buraco desse aí, ó Esse buraco aí cavei agora, já estreei ela aqui, já dei um treino Buraco aí de 35 por 35, ó 5 minutinhos, né moço? É a metade do tempo da outra É meu amigo, eu tenho que falar pra você já no início desse vídeo que tá aprovada, viu? Geralmente as avaliações eu uso Pra só no final do vídeo eu mostrar pra vocês e dizer que tá aprovado Mas essa aqui de cara já tá aprovada, ó O corpo dela é em aço carbono forjado Que ajuda contra a corrosão E tem durabilidade, aguenta o tranco É uma ferramenta que você vai comprar e não vai se arrepender Já vem a molada Já vem a moladinha de fábrica, tá vendo? Aqui tem um detalhe interessante Que é no encabamento dela Tem uma bucha de plástico aqui, ó Uma bucha de plástico em propileno Isso aqui absorve o impacto Quando você tá cavando E não deixa que o corpo da... Não deixa que a picareta escape do cabo de madeira Tem uma boa aderência Adere bem aqui e absorve o impacto Toda a linha da Tramontina tá saindo Toda a linha de picareta da Tramontina tá saindo com essa bucha em propileno Em plástico propileno, tá vendo? Cabo de madeira Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês, ó Cabo de madeira de reflorestamento Tá vendo aí? Todo lixadinho, bem acabado Pra você ter uma boa pega Não maltratar as mãos Aqui tem um furo Pra se caso você for querer Empendurar lá no seu... No seu amor xarifado aí da sua roça, tá vendo? Bacana, viu, meu amigo? Tá aprovada a picareta da Tramontina, viu? Muito boa E detalhe, ó, gente Quando vocês forem comprar uma picareta Se vocês forem plantar Principalmente a gente aqui Principalmente a gente aqui do Nordeste Se você for plantar mudas Fazer covas como essa aí, ó Compre essa picareta aqui, ó Porque tem uma picareta Que era aquela minha lá Se você já assistiu os vídeos mais antigos do canal aí Você já deve ter visto ela, né? Aquela picareta minha É uma picareta tipo... Tipo enxadeca E aí O diferencial dessa aqui pra aquela É que tem Essa ponta aqui, ó Desse lado aqui é a picareta E aqui tem esse ponteiro, essa ponta Pra que que serve isso aqui? Pra você Fazer isso aí, ó Deixar o fundo da Da cova No mesmo diâmetro Da parte de cima Se você já tem experiência de roça Já tem experiência de cava a cova pra planta Você sabe que quanto mais você cava Ela vai afunilando, né? Ela vai afinando lá E vai fazendo isso aqui, ó E chega no fundo da cova Ela... Ela tá fino, né? Tá afinando pra dentro Vamos dar outro treino ali Na outra plantinha? É, meu rapaz Agora aqui A madeira em pena, viu? Aí, ó Essa primeira pegada que a gente deu Ela já desceu Desceu por volta de 20 centímetros Como a cova é de 35 É só você cavar Mais Mais 15 E aí tá feito serviço Ou seja Acelera bastante, né? Você vê que mesmo a Mesmo a terra dura Aí, ó Mesmo a terra dura Ela consegue penetrar legal Tá vendo, meu rapazinho? Aí, ó Aqui a gente já tá mais ou menos na Mais ou menos na fundura Que é... Que é pra ser, viu? Beleza, rapaz? E aí? Gostou da análise, moço? Se inscreve no canal, moço Pra você tá recebendo conteúdo diferenciado aí Pra você começar a produzir frutos saborosos Aí na sua roça, na sua chácara No seu sítio Ou até... Ou até no quintal Da sua casa, né? Meu amigo Aí, meu rapaz, ó Tá pronto, né? Agora aqui, ó Só a gente usar aqui Essa parte Essa parte mais afilada aqui Pra dar o acabamento E abrir mais o fundo da cova Tá bom, meu rapaz? Ó Desejo tudo de bom pra você Pra sua família Muita paz Muita saúde E até o próximo vídeo, meu amigo